Nós temos que ter regras, temos que ter sinais, temos que ter algum grau de sociabilização, somos 7, 8 bilhões, vamos a caminho de 10, 11, 12, sei lá, não sei quantos, isto fica isto, fica aqui uma densidade humana tremenda, tem que haver regras, eu consigo perceber isso, e até para ver códigos, há uma língua comum, há uma língua comum, se não estamos aqui em Lost in Translation, um fala mongolo, o outro japonês, o outro fala argentino, o outro inglês, argentino com inglês, com as Falklands e com as Malvinas, isso não vai bater certo, e com o futebol aí metido no meio. Eu sou um ser atento a isso, a cumprir as regras, existe uma formatação a cumprir as regras, e a partir dali, realmente existe o indivíduo um pouco mais free, que sou quase que levava o free para o freak, e não deixa de ser um free-freak, se nós tiramos o freak, o freak com uma diferença, que somos todos nós, não sou eu, somos todos nós, ok? Cada fodinha, completamente individual, num sítio, num hemisfério, numa cidade, numa vila, debaixo do pinheiro, do whatever, há chuva, ao sol, à noite, com o cantado dos grilos, com o que seja, absolutamente a concepção de cada embrião, cada ser humano é absolutamente único, e ao longo da história e foi e será, absolutamente único. No meio disto, nós temos a nossa individualidade, e é isso, ou seja, cumprir a formatação que nos permite funcionarmos juntos, ok? Mas ao mesmo tempo soltar a franga para trazermos a esta união de todos nós, diferenciações, energias diferentes, este complemento maravilhoso. Eu defendo esta coisa em que existe uma lei e uma regra que nos define a todos, e depois existe a nossa moralidade e valores de bom senso, a chamada boa anarquia, sem tanto controle, ok? Em que o Estado aqui não é o Estado, em que o que é soberano é a nossa consciência e os nossos valores. No limite, a anarquia é a relação perfeita, ok? É a relação perfeita, porque não existem aqui regras de porra nenhuma a vigiar, ok? Existe a consciência de cada um. O que é que isso faz? Na consciência de cada um, existe a responsabilidade máxima de cada um. Shhh! Aqui estamos bem. Aqui estamos bem, pessoal. Aqui estamos mesmo a mudar o mundo. Não perca o próximo episódio, porque nós também não! Ok? Onde é que eu já ouvi isto? Vai! Partimos para o próximo que é parecido, ok? Onde é que eu já ouvi isto? Vai! Tchau! Não perca o próximo episódio, porque nós também não! Ok? Tchau! 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 Tchau!